Oi pessoal, hoje nós vamos aprender a letra L L maiúsculo E L minúsculo Letra L L de língua L de limão Limão é um pouquinho azedo Azedo! A gente aprendeu o azedo lá na letra A, sabia? Azedo? O que é azedo? L de laço Eu tô de laço L de leão L de livro Eu adoro ler livros E vocês também gostam? Qual o seu livro preferido? Eu gosto de ler qualquer tipo E vocês? L de língua L de limão L de laço L de leão L de livro Beijo pessoal E até a próxima letra L de ler e L reflete L'e3 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 Obrigado.